E aí povo lindo, bora falar de cabelo hoje e eu vou fazer pra vocês a resenha de uma linha que eu gostei muito da Yami E pra você que quer entrar no Projeto Rapunzel, quer deixar seu cabelo crescer assim como eu, Projeto Rapunzel Quer deixar os cabelos, você que corta o cabelo e se arrepende, corta a franja e se arrepende Ou só quer, enfim, seu cabelo tá fraco, ele cresce, mas vive quebrando Esse vídeo e essa linha é pra você A Yami, pra quem não sabe, é uma marca, é uma linha de cabelos que tem vários produtos, várias finalidades pro nosso cabelo Que é inspirada em receitas caseiras Então essa linha que eu vou falar pra vocês é a linha do Projeto Rapunzel O nome já é auto-explicativo, é pra gente que quer crescer o cabelo E não só crescer, a gente vai deixar ele mais fortalecido pra quando ele crescer Sabe quando seu cabelo às vezes é muito fino, ou ele quebra com facilidade, o cabelo cresce, mas vive quebrando Então, é isso gente, essa linha ela foi feita pra isso A linha ela tem quatro produtos, a gente tem o shampoo, que ele é um shampoo, como se fosse um shampoo em calda O nome dele é shampoo bomba, ó, vou mostrar pra vocês a textura dele Apesar dele ter essa cor marronzinha, gente, ele faz uma espuma bem clarinha, tá? Ele não chega, não tinge o cabelo, nada do tipo Os tons, inclusive o cheiro dele é muito bom Os tons dos produtos da Yami, eles são inspirados de acordo com a linha Por exemplo, a linha de abacate é uma linha toda verde Eu fiz um vídeo aqui pra vocês, quem assistiu tá sabendo Então esse shampoo bomba, ele tem café, óleo de rícino, tem também gengibre, canela e prebiótico O café, o óleo de rícino e o gengibre, eles vão cuidar de toda a parte da nossa raiz Que pro cabelo crescer saudável, a gente precisa cuidar da raiz, não só das pontas Que as pontas são a parte morta do nosso cabelo É como se, que nem unha, sabe? Quando você corta a unha você não sente nada Então a unha, ela já é a parte morta O que realmente importa pro nosso cabelo crescer saudável, fazer tudo circular ali, é o couro cabeludo Calma, as pontas também importam, vou explicar pra vocês Então ele é um shampoo, gente, que ele limpa sem ressecar E ele dá uma sensaçãozinho de refrescância, sabe? Por conta do gengibre Ó, ele mesmo diz aqui, ó A limpeza, ela é remove resíduos, ativa o couro cabeludo e adiciona mais centímetros ao seu projeto rapunzel Além disso, a gente tem também a máscara, que é a máscara Frappuccino Pela cor, já dá pra você entender Uma coisa que me surpreendeu muito na Yami foi a consistência dessas máscaras capilares Olha aqui pra vocês terem uma noção Ela é uma máscara, gente, bem densa E ela vai, já na primeira aplicação Vocês vão sentir, eu gosto disso Já na primeira aplicação você vai sentir o seu cabelo mais encorpado Porque ela é uma máscara que encorpa real Olha a textura dessa máscara, gente E ela tem um cheiro Dá vontade de comer, é muito delícia A máscara também tem os mesmos ativos Óleo de rícino, gengibre, café Tudo isso pra ativar a nossa circulação E preencher mais esse cabelo que é fraco, cabelo fino Então a máscara vai ajudar muito nessa questão de Tenho cabelo fino, meu cabelo vive quebrando Eu não sei porquê Vai encorpar o seu cabelo Então isso vai ajudar muito a manter o seu cabelo saudável Porque às vezes o seu cabelo até cresce, né? Você não tá com problema ali no crescimento da raiz Mas o seu cabelo quebra muito Então essa máscara vai ajudar demais Você pode usar ela de duas a três vezes por semana E você pode substituir o condicionador, tá? Então você lava ali com o shampoo, duas vezes com o shampoo Faz uma massagem bem gostosa Aplicando o shampoo na raiz Com as pontas dos dedos, não com as unhas Em movimentos circulares pra gente circular Tipo, tirar todos os resíduos E deixar a raiz circular, sabe? E aí depois você vem aplicando a máscara Ela é uma máscara de uso rápido Você não precisa fazer touca nem nada do tipo No banho mesmo, cinco minutinhos Ela já vai agir E você vai sentindo a primeira aplicação Que ela vai dar uma encorpada nos seus fios É loucura essa máscara E essa linha também tem prebiótico Que ajuda a equilibrar e encorpar Que é o que eu falei pra vocês Temos também esse daqui Que é o condicionador Que você pode usar nos dias que você não usar a máscara Ele é mais levinho, tá? Ó, ele tem a mesma embalagem do shampoo Então ele tem uma consistência um pouco mais leve Então você que já tá com o cabelo bem encorpado Ou você que tem um cabelo grosso e não quer usar a máscara sempre Não precisa também Você usa o condicionador A máscara, gente, eu gosto de usar ela Eu falei duas a três vezes por semana Mas eu falei demais Eu uso a máscara, na verdade, uma vez por semana Duas a três vezes por semana É o shampoo com o condicionador Enfim, o tratamento Mas quando você for usar a máscara Usa uma vez por semana Ó, o condicionador Ele tem essa texturinha aqui Ele também já é um pouquinho mais denso Tá vendo? Tá vendo que ele não escorre com facilidade? Ele também tem cheiro Gente, sério O cheiro dessa linha tá surreal, cara É um cheirinho de café delícia Dá vontade de comer um café com chocolate E esse daqui é o condicionador creme Tá? E aí como que eu faço? É um produto, gente É uma linha que você vai usar Sempre, no seu dia a dia Eu sou uma pessoa que não lava o cabelo todo dia Eu lavo o cabelo três vezes por semana E se eu quero que o meu cabelo cresça Eu não vou usar esse shampoo Esse condicionador, a máscara E abandonar Tipo, ah, vou usar daqui, sei lá Um mês depois Não Eu uso sempre, todo dia Claro que você pode intercalar com algum outro shampoo Pro cabelo não acostumar durante a semana Uma vez ou outra Mas se você usar todas as vezes que você lavar o cabelo Você vai ter o resultado Ele é um resultado de longo prazo Até porque quando a gente fala de pele e cabelo A gente precisa de um prazo Pra células se renovarem Pra aquilo trazer resultado Não é uma maquiagem A gente não tá falando de resultados imediatos Como uma maquiagem A gente tá falando de um processo mesmo Que vai mudar ali Toda essa estrutura Que não está deixando o seu cabelo crescer E além disso E aí eu me trouxe um tônico Que é o tônico de hipercrescimento Gente, eu já usei tônicos antes pra Inclusive usei um tônico de café Pra crescer o cabelo E eu gostei muito desse Justamente pelo aplicador O tônico que eu usava Ele era um tônico de spray Aí eu tinha que ficar abrindo assim Eu espirrava Aí escorria aqui na minha cara E espirrava onde eu não queria espirrar E esse tônico Ele tem a pontinha já aplicadora Você tira aqui a tampa Você vem direto na raiz Vai abrindo espaço E aplica O tônico Ele é somente Pra raiz Que é onde vai fazer Toda a circulação E fazer o nosso cabelo crescer Então você vai aplicar na raiz Vai massagear Ou com a ponta dos dedos Ou com um massageador de cabeça Descoro cabeludo E aí você vai deixar Gente, não é pra enxaguar Lavou o cabelo Vê sua máscara Saiu do banho Tira a toalha Quando você for finalizar o cabelo A primeira coisa que você vai fazer É aplicar o tônico Você pode usar duas a três vezes por semana Esse sim, tá gente? Duas a três vezes por semana Vai aplicar só no couro cabeludo Massagear pra aquela região absorver tudo E aí você vai viver sua vida normalmente Só vai tirar ele quando você for lavar o cabelo de novo Então é um produto sem enxágue Assim como um levin E eu amei, gente Porque ele não deixa encebado Ele é um produto mais... Digamos que... Não sei se a palavra que eu posso usar é alcoólico Mas ele... Ele evapora rápido Então ele não vai ficar encebado Todos os nutrientes que a sua pele precisa absorver Que o seu couro cabeludo precisa absorver Ele vai absorver E o que tiver que evaporar Vai evaporar Ele é muito bom E aí você pode caprichar nessa aplicação E principalmente na massagem Nas áreas que você sente mais necessidade Eu parei de tomar anticoncepcional A testosterona aumentou E testosterona causa queda capilar É normal Todo mundo que para de tomar anticoncepcional Fala, pelo amor de Deus, o que eu faço? Meu cabelo tá caindo muito Porque o cabelo cai mesmo Porque a nossa testosterona aumenta, né? Então a região que mais cai cabelo É essa daqui da frente Então é a região que eu mais capricho Eu venho aqui, massageio bastante Que é a região que eu mais preciso Que meus fiozinhos voltem, né, gente? Até a dermatologista falou Olha só, onde você... Os folículos Onde você tinha antes Dois, três fios por folículo Agora tem um só Ou seja, caiu muito aqui na frente Mas já tá voltando, gente E essa daqui, gente É uma linha completa Pra quem quer deixar o cabelo crescer Não importa a razão Se é queda capilar Se o seu cabelo cresce devagar Tem alguma coisa ali A circulação no couro cabelo não tá legal Ou simplesmente ele é um cabelo fragilizado É uma linha que vai estimular o crescimento do seu cabelo E fortalecer Então eu vou fazer aqui, gente Uma passada pra vocês entenderem A gente vai usar o shampoo Pode usar no seu dia a dia Gente, lembra de usar Porque se você usar uma vez ou outra Você não tem resultado Você tem que ter um negócio certinho ali É um produto que vai te trazer resultados a longo prazo Você vai usar o shampoo Aí no dia que você quiser aplicar a máscara Você vem com a máscara Deixar ali agindo cinco minutos no seu cabelo A máscara a gente aplica só do comprimento até as pontas Não aplica na raiz Enxagou? Show! Saiu do banho Você vai finalizar o seu cabelo com o tônico capilar só no couro cabeludo E não é só aplicar, gente Faz uma massagem gostosa ali pra pele absorver tudo E pronto Não precisa enxaguar O comprimento e as pontas Vocês podem passar o livinho, o olhinho que vocês estão acostumadas Mas o tônico no couro cabeludo E aí no dia que você não usa a máscara Você vai fazer o mesmo ritual Só que no lugar de usar a máscara Você vai usar o condicionador Que ele tem as mesmas propriedades Só que ele é mais leve Então se você já tá com o cabelo bem encorpado Você quer dar uma pausa Você pode usar o condicionador É uma linha, gente Muito boa Que vai fortalecer Já na primeira aplicação Você vai sentir o seu cabelo mais encorpado Por conta da máscara Que é loucura Loucura A Yami Além de ter esses produtos muito bons Eles têm um preço muito acessível Por conta de todos os ativos que eles trazem nessas linhas Sabe? Que você testa e o negócio funciona mesmo Eu vou deixar o meu cupom de desconto pra vocês Ele tá dando 20% Tá? 20% Tá aqui na descrição Junto com o link de todos os produtos Que eu mostrei aqui pra vocês Se tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários que eu respondo Um beijo Tchau!